Bom, meus queridos seguidores, louvado seja Deus pela vida de vocês. Gente, eu quero trazer aqui para vocês mais um vídeo mostrando o quanto a sola escritura gera essa ideia de que qualquer pessoa pode pegar a Bíblia e interpretar, porque é só a Bíblia, não precisa da Igreja Católica, que cada um pode interpretar conforme o Espírito Santo, etc. Sendo que todos os protestantes atribuem ao Espírito Santo suas interpretações e eles não têm uma única Igreja, não têm um único pastoreio. Eu quero mostrar para vocês uma coisa absurda que aconteceu, justamente de distorções da Sagrada Escritura. Veja só o que esses dois homens, veja esse vídeo até o final, veja só o que esses dois homens fizeram, distorcendo os textos sagrados, tendo suas interpretações loucas, porque o protestantismo tem diversas e diversas seitas nascendo todos os dias por causa dessas interpretações pessoais. Eu vou mostrar aqui para vocês, só para deixar claro, que esse vídeo eu recebi, eu não coloquei, vai aparecer do lado um quadradinho azul, chamando esses caras de idiotas e tal, mas não foi eu que coloquei, vou colocar aqui o vídeo do jeito que eu recebi. E uma mulher vai e explica o que de fato esses caras estavam fazendo em cima. Você vai ver agora, você vai ver, você vai ver lá uma montanha, um pico enorme, os caras foram para lá e interpretação louca, distorção, frutos de Lutero, gente. Olha só essa pérola protestante aí, presta atenção. Estamos aqui nesse mesmo propósito, ó Pai, nessa aliança que tu formou eu e o Pastor Cacau, para que possa ser realizado, Senhor Deus, todo esse ato, tudo aquilo que tu falou comigo lá no passado, ó Pai. E por isso, Deus, toma em tuas mãos as nossas vidas, seja feita a tua vontade, Pai. E nós choramos em nome de Jesus. Amém. Temos ainda o caos dessas figuras que estão aqui, gente. Vieram de helicóptero sem permissão do Parque Nacional, do ICMB, o de Teresópolis. Deixaram dois caboclos lá em cima do Deus, com um monte de equipamento. Porque eles iam tocar a trombeta do Apocalipse. Iam ficar lá tocando berrante com drones para filmar e não sei o quê. Só que eles estão lá até agora. Por quê? Entraram clandestinos no parque, entraram sem autorização. O parque já entrou no Ministério Público. E não tem como resgatar eles porque eles não têm equipamento de descida. Porque o que acontece? Agora, para o helicóptero deles resgatar, tem que pedir autorização, né? E aí vai ter que mostrar quem é o dono do helicóptero, quem financiou, qual o CPF do dono. E aí ninguém deles vai querer buscar ele porque ninguém quer botar na reta. Responder o Ministério Público. Vai sobrar para o ICMBio gastar um dinheiro de helicóptero, ir para lá, buscar os caras. Estão vendo a logística toda. Mó merda. Uma coisa que todo católico sabe que essa questão da verdadeira interpretação da Sagrada Escritura tem que vir pela igreja porque é a igreja que é coluna e sustentáculo da verdade. Isso está em 1 Timóteo 3, versículo 15. Então a igreja é que é coluna e sustentáculo da verdade. Eu sempre explico para as pessoas de uma forma muito simples quando Jesus foi da igreja quando ele disse lá para o magistério da igreja ele dizendo o que é que o povo diz que eu sou? Está lá em Mateus 16, do 13 ao 19. O que é que o povo diz que eu sou? Uns dizem que tu é fulano, tudo é errado. Depois Jesus diz e o que vocês dizem que eu sou? Até que Pedro diz que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E daí Jesus olha para ele e diz feliz és porque não foi a carne e o sangue que tu revelou mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo para esse Pedro, sobre esta pedra que ficaria a minha igreja dar-te a chave do reino dos céus, tudo que ligar será ligado, tudo que desligar será desligado, tudo que ligar na terra será ligado no céu, tudo que desligar na terra será desligado no céu. A autoridade do magistério. Jesus diz o que com isso? Está aqui na mão de vocês, certo? Mas em comunhão com o primeiro Papa. Ou seja, ele quis dizer isso. O Papa tem a autoridade de ligar e desligar. e os bispos em comunhão com o Papa. Só que o protestante disse que não, isso não é desse jeito que interpreta. Bem, a nossa interpretação nos dá unidade. Nós temos uma única doutrina, nós temos um único batismo, nós temos uma única fé. Diferente do que acontece no protestantismo. Vocês acabaram de ver mais uma loucura das interpretações protestantes, gente. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 20, acima de tudo, porém, lembrem disso, ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia das Sagradas Escrituras. Em outras traduções diz que nenhuma profecia das Sagradas Escrituras é de interpretação pessoal. O que acontece no protestantismo? Os caras vão lá, lê a Bíblia, interpreta do jeito que quer, aí diz que é agir do Espírito Santo e faz essas loucuras. Católicos, que estão me assistindo, nós temos três pilares na nossa fé. Tradição, a Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério. Cuidado com essa história que os protestantes espalharam no mundo, que tudo tem que estar escrito ao pé da letra na Bíblia, sendo que nem eles mesmos seguem isso. Porque está lá, ao pé da letra na Bíblia, que a igreja é que é coluna e sustentáculo da verdade. Aí o que os caras dizem? Dizem que eu é que sou a igreja. E não existe nenhum texto bíblico que diz que você é a igreja, mas que você faz parte da igreja. E daí, vai surgindo no decorrer do tempo, desde Lutero até aqui, olha a confusão que o protestantismo tem causado, gente. Está aí. Olha a loucura desses caras. Olha o que aconteceu com eles. É por isso que nós devemos escutar a igreja. Não uma igreja que nasceu um dia desse no fundo de um quintal, não. Mas a igreja católica apostólica romana que tem dois mil anos de história. Que tem a sucessão apostólica. Que é isso que vai manter a ordem. Entendeu? A autoridade, o magistério está guiando de uma forma única. Então, compartilhem esse vídeo para alertar mais e mais pessoas para que elas saibam que essa de dizer que todos podem chegar, pegar a Bíblia e interpretar do jeito que quiser, está errado. E outra coisa, tem gente que fica cobrando, sabe? Onde é que isso está escrito na Bíblia? Onde é que isso está escrito? Mas se nem a Bíblia diz para ser assim. João, por exemplo, capítulo 21, versículo 25, diz Ainda há muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem escritas uma por uma, acho que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Veja só. Então está aí mais uma pérola protestante. Uma loucura. Isso aí é um absurdo. Isso aí é um absurdo. O protestantismo tem gerado isso. Fazem com que as pessoas se revoltem contra a Igreja de Cristo, afastem as pessoas da Eucaristia, afastem as pessoas da devoção à Nossa Senhora e lançam as pessoas nesse tipo de loucura aí. Compartilhe esse vídeo para que nós possamos chegar ao máximo de pessoas possível. Você que ainda não conhece o nosso material, eu escrevi três e-books, dois especificando aí as respostas aos ataques protestantes e um respondendo 50 perguntas que me fizeram. Esse de 50 perguntas também tem sobre protestantismo no meio, tá? Você que quiser comprar esse material para ajudar também nossa missão, entre em contato diretamente comigo aqui nesse WhatsApp que está no seu vídeo e eu passo para você os preços. A gente está com preço muito baixo, muito legal para que dê certo para todo mundo comprar. Você que também quiser ser um sócio do nosso canal e ajudar a gente por mês com apenas 10 reais, não precisa mais, se não puder 10, dá menos, não importa. Ajuda a gente a continuar evangelizando, a manutenção dos nossos equipamentos, todos os nossos trabalhos caritativos, vem da ajuda de vocês, gente. Então, precisamos da ajuda de vocês. Se você puder, faz um pix aí de 10 reais ou o valor que você puder. Tá certo? Deus abençoe e compartilhe esse vídeo. Gente, quando eu vi isso aí, eu fiquei impressionado. Meu Deus do céu! Quanta loucura esses caras fazem, né? Distorcendo a Sagrada Escritura, né? E dá até vontade de rir de algumas coisas. Deus me perdoe, mas é fato. Misericórdia. Compartilha. Deus abençoe. Você não é visitado nenhum outro 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 bem-anyo outro 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 Obrigado.